Quando o mestre nessa estrada caminhou A semente de esperança ele plantou Regou o solo de muitos corações E a semente de um sonho germinou Muitos homens que aqui passaram As suas vidas por esse sonho já doaram Você é um sonho que sempre os motivou Foi a semente que o mestre cultivou O sonho não acabou A semente que ele plantou Hoje ainda brota Em muitos corações O sonho não acabou A semente que ele plantou Hoje ainda brota Em muitos corações Sei que o céu pra muitos é um mito É um sonho que o tempo apagou Como a luz que já perdeu o brilho O céu pra muitos já perdeu a sua dor O sonho não acabou O sonho não acabou A semente que ele plantou Hoje ainda brota Em muitos corações O sonho não acabou A semente que ele plantou A semente que ele plantou Hoje ainda brota Em muitos corações Um novo céu Um novo céu E uma nova terra Onde o mal Não mais existirá Onde a vida Terá reassertido Terá reassertido Onde a morte Não terá lugar O sonho não acabou O sonho não acabou A semente que ele plantou Hoje ainda brota Em muitos corações Em muitos corações O sonho não acabou O sonho não acabou A semente que ele plantou Onde a vida Hoje ainda brota Em muitos corações A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL